Ocupação A zona de captura já é de vocês Você só tem que pegar 3, 2, 1 Tome a zona de captura Mantenha os inúteis longe Estão na zona Confiscando a zona Torreta em posição de vigilância Deu bem Estão na zona Tomando a zona Zona de captura mudando de organização 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 Estamos tomando a zona Alvos aqui na zona Zona de captura protestada Zona de captura em movimento Zona de captura Zona de captura Vamos lá. O que é isso? Tá me tomando as horas. Eu faço. Lola de captura contestada. Lola de captura. Tá mudando de localização. Rolando de captura. Cala o número da zona. Camarote, cê tá mandando ver. Tamo capturando. O que é isso? A gente está preparado para o uso, zona de captura contestada Não é zona, a zona de captura está montando de localização Estamos capturando A gente está preparado 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 A zona de captura está montando de localização Vamos capturando! 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 Enquanto não acabar, esse jogo pode ser de qualquer um, sem querer atar, você está quase ganhando, aguenta aí Vamos na zona, altos aqui na zona Zona de captura contestada, enquanto zona se movendo Ultra preparado para o uso Não manda bem, nesse vídeo, vamos vencer Vitória, se saiu muito bem, camarada Se inscreva no canal, ative o sininho Tchau, tchau